Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Quanto será que custa um SEGA Saturno? Quanto custa? Faz o RU! É, borracha. Emoções fortes podemos sentir. Hoje, no nosso quadro, a gente vai estar falando aqui de quanto será que está custando um SEGA Saturno. O meu SEGA Saturno, eu paguei R$10,00 na Feira do Rolo e eu ainda peguei na caixa. É, com uma caixa mais ou menos ainda. Mas a gente vê aqui o nosso primeiro anúncio, o cara está vendendo só a carcaça. Quanto será que custa só uma carcaça de SEGA Saturno? Bom, eis que eu te falo que ela custa R$180,00. E a partir desse anúncio, para frente, vai ficar pior. Porque esse é o anúncio mais barato de SEGA Saturno que eu achei no Mercado Livre, tá? E a gente vai trazer uma sequência dessa série, né? Mostrando no Ebay e no AliExpress. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, que vai ser só bancada. Nosso segundo SEGA Saturno, ele é o da Tectoy. O vendedor falou, leia o anúncio. Meu irmão, quando tem para ler alguma coisa, já quer dizer que é bica. E esse aqui está saindo R$365,00 e pode ter certeza que não está funcionando como deveria. Nosso terceiro anúncio, detalhe, eu preparei 33 anúncios para vocês. Esse aqui é um outro Saturno, ele falou, ó, controle, com um controle, mas não está lendo CD. Um Saturno que não lê CD, quanto que ele vale? R$400,00, mano. Eu creio de corpo e alma, pai. E aí, ó, a gente pega aqui, opa, esse aqui é só o Saturno, só a cabeça. Quanto que sai esse aqui? R$550,00. Meu Deus, está ficando bom, está melhorando, né, cadeira? Só vamos, fi. Cadeira está com uns barulhos. Esse Saturno está com um controle de origem duvidosíssima, tá? É um controle da NAC, eu já tive um controle desse para a Mega Drive, né? E esse aqui está saindo R$600,00. É, está ficando zoado. Esse aqui é um outro Saturno, esse é da Tectoy, o vendedor só colocou algumas fotos, mas as fotos sem vida. Quanto sai? R$640,00. Próximo Saturno é uma preciosidade, pai. É um Saturno branco. Eu creio de corpo e alma, põe no comentário. E aí o Saturno branco aqui, controle, cabo, tudo certinho, não sai por menos de R$799,00, pai. Isso é maluco, mano. E, ó, R$820,00, mano. Agora chegamos nos de R$800,00, né, cadeira, mano? Isso é maluco, ó. E, ó, aqui está funcionando o Virtua Fighter Remix, curto demais esse jogo. Próximo Saturno, mais um Saturno branco, né? Lembrando que o Saturno branco, ele vale mais que o Saturno preto. O porquê? Eu não sei. Mas ele vale. E esse aqui está valendo R$900,00. Agora sim, cadeira. Olha só. Esse aqui é o Saturno sujo. É. Não é nem branco nem preto. Esse aqui, ele é o diferenciado no rolê. Está com controle tudo bonitinho, né? Serial ali, tudo certinho. Quanto que ele sai? R$990,00. Qual que é a sua opinião? Você acha que esse valor está caro? Está mais ou menos, mano? E outra, a gente vai aqui, ó. Agora sim, cadeira. Chegamos nos de mil, pai. Não é final ainda, não. Esse é o de mil, ó. Ó, R$1.000,00, ó. O Saturninho aqui, ó. Cinza, bonitinho. Agora, gente, aqui, ó. O esqueleto. Saturno esqueleto. Esse aqui já é mais caro no rolê, porque ele é translúcido, tá? Esse aqui, eu acho, na minha opinião, um dos mais bonitos, né? Quanto que ele é? R$1.050,00. Não está tão caro comparado ao anterior. Agora sim, vem um na caixa. Caixa toda fodida, igual o meu, tá? Aqui está o Saturno, uma foto. Tem até uns manuals, uns panfletos. O meu não tem manual nem panfleto, nem nada, né? Tudo certinho. Está faltando a tampa traseira. Quanto que é? Incompleto. R$1.079,00, mano. Confia, mano. Que demais, mano. Próximo Saturno. O Saturno que o cara fez até um recorte na caixa em PNG. Meu Deus do céu. O fundo feio da peste, mano. Poluição visual. Mas vamos nessa foto aqui, mal recortada. Quanto sai essa oportunidade? Está saindo por R$1.099,00, pai. Olha o delícia, ó. Um Saturno branco. Esse sai R$1.199,00, mano. Agora está ficando legal, né, mano? Está ficando legal, mano. Eu creio de corpo e alma, mano. E aí, ó. Opa, fundo preto. Destacou um monte de CD pirata. Quanto que sai? R$1.219,00. E outra. Agora, esse aqui está mais caro, hein? Esse está mais caro. R$1.499,00. Meu irmão. Chegamos nos de R$1.500,00, borracha. Que demais, mano. Esse aqui é top. Lembrando que se você está acompanhando o canal, já se inscreva. Deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Calma que a gente não está na metade do vídeo ainda, mano. Vocês vão se surpreender que eu achei um Saturno aqui que é muito, mas muito caro. E outra, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Você procura aqui, né, borracha? Isso ajuda demais e fortalece o rolê. E aí a gente vem aqui. Quanto que custa esse Saturno aqui? R$1.590,00. Mano, está ficando mais caro cada vez que passa, mano. Aí a gente, mano, aqui nós pegamos um Saturno branco, bonitinho, com caixa de papelão, berço, né, jogo original. Quanto que ele sai? R$1.650,00, rapaz. Eu pensei que eu ia achar Saturno de R$300,00 completo na caixa, mas está difícil, hein. Acho que nem se eu voltar uns 30 anos atrás, no passado, eu não consigo achar nesse preço. Olha esse Saturno branco. Mano, eu queria muito ter um Saturno branco na minha coleção, porque eu acho ele muito bonito, né. Só que ele encarte também, mas acho que valeria o preço, né. Acho que precisava só da carcaça de um Saturno branco. Quanto que sai? R$1.699,00. E agora sim, ó, mais um. Esse está mais caro ainda que o outro, mano. Eu coloquei em ordem crescente, mano, ó. Saturno bonitinho. Quanto que sai? R$1.799,00, mano. Só vai, filho. Eu creio. Põe, eu creio de corpial, mano, no comentário, mano. Só vamos. E olha só, esse aqui é mais caro ainda, mas esse é mais bonito. O controle, pelo menos, está brilhando o controle. A gente tem que ver que... Opa, olha que delícia. Só vamos, filho. Olha que controle lindo. Quanto sai? R$1.899,00. Próximo anúncio, um Saturno branco. Esse é top de linha. Mano, bonito. Olha a caixa da hora. Quanto sai? R$1.989,00, mano. Cara, chegamos nos de 2.000, cadeira. Eu creio de corpial, mano. Luz de 2.000, pai. Quanto que custa o V Saturno? Esse aqui é o Saturno mais raro que eu encontrei aqui no Mercado Livre, pai. Você é maluco. E esse aqui não sai por menos de R$2.189,00. É. Esse é o mais caro do rolê, pai. Confia. E olha só. Outro V Saturno. Esse aqui parece que é até o mesmo do outro, né? Ah, não. Esse aqui é anúncio diferente. Os botões são diferentes também. Esse aqui sai R$2.199,00. Até deu uma cansadinha aqui, ó. E agora sim, ó. Um Saturno da Tectoy na caixa. Bonitinho, aparentemente completo, né? Com tudo manual, encarte. Esse é o mais completinho do rolê. Quanto sai? R$2.250,00. Nosso próximo anúncio é mais um Saturno aqui, ó. O cara manda ver o vídeo na última foto. Vem com os controles brancos. Rapaz, o Saturno tem um monte de controle variado aí, mano. Você é maluco. Mandar um abraço aí pro nosso amigo aí do Saturniando aí, ó. Borracha, mandei mensagem pra ele no Instagram. Ele não visualizou até hoje. Ia fazer um crossover com ele aqui. O bicho sumiu, pai. Tô calmo. Um abraço pro Derinho, o canalha aí, ó. Tem o Saturno. O Derinho fez a gente jogar Bomberman 10 players no Saturno. Esse Saturno, ele vem numa caixa dourada. Esse aqui é o mais bonito, hein, mano? Esse aqui... Vamos pagar caro? Vamos. Mas, ó. Esse aqui tá conservadinho no rolê. Tem até os plastiquinhos ali, ó. Opa. Quanto que sai essa oportunidade aqui? 2.400 reais, mano. Eita peste, mano. Se pega no olho é um abraço, né, mano? Tem que tomar cuidado com isso, ó. Saturno Esqueleto, que é o Saturno Translúcido, né? A gente já mostrou um aqui baratinho. Mas esse aqui vem com Action Replayer, né? Pra que serve o Action Replayer, colecionador? Uma das funções do Action Replayer é rodar CD pirata. E esse aqui tá saindo por 2.500 reais. Eu paguei 10 reais no meu Saturno, na Feira do Rolo, e eu paguei 280 do meu Action Replayer. Eu acho que foi isso, mais ou menos isso. Esse aqui é Saturno mais o Ferrir, tá? O Ferrir, pra quem não sabe, é o Everdrive do Saturno, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele não tem leitor de CD, né? Já vem desbloqueado, tudo certinho. Esse é mais caro. Só o Ferrir, a galera pede 1.500. Carai, colecionador, quanto que é esse Saturno? Uns 3.000? Não! Esse tá saindo 2.699. Também é só o console e o Ferrir, né? Tenso. E esse aqui, ó. Esse aqui é o tipo de foto que eu gosto de ver. É o vendedor que não tem preguiça de tirar foto, ó. Você vai comprar do jeito que tá aí, com tudo que tá na foto. Não vou nem mostrar as outras 300 fotos do anúncio aqui, ó. Porque tá tudo ok. E essa daqui, ó. Show de bola. Quanto que o vendedor quer? 2.920. Eita, tolada da peste na boca, mano. Isso é maluco, mano. Só vai, fi. E esse aqui, ó. É mais um Saturno de uma caixa de papelão. Um modelo diferente também. Saturno branco, bonitinho. Vem com cabo, coisa. Mano, acho que quando você tirar as fotos assim, chama mais atenção, né? Que você vai, os números de serial batendo. O número de serial batendo, fi, já é mais caro. Quanto que sai? Dois mil e novecentos e noventa e nove reais, mano. Você teria coragem de pagar quase três mil reais no Sega Saturno? Sim ou com certeza, mano? E outra, chegamos no chefão. Último anúncio. Final! Quanto será que tá custando o Sega Saturno mais caro do mercado livre, pai? Meu Deus do céu, mano. Só pra lembrar, você que acompanhou o vídeo até agora, põe Sega Saturno no comentário que eu vou deixar um like e um coraçãozinho, beleza? Mas não esquece, não. E outra, antes de eu mostrar esse anúncio, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque você esqueceu de deixar o like. Então, deixa o like e já compartilha, porque isso ajuda demais o rolê. Colecionador, por que que esse Saturno é o mais caro? Primeiro, aqui ó, Sega Saturno original, lacrado de fábrica, nunca aberto. Esse aqui é lacrado, é o único lacrado no Brasil. Falei Brasil, aí vai aparecer uns três, quatro. Até tem um lacrado também, né? Mas enfim, Saturno lacrado de época, de 1995, né? A gente tem quase 30 anos lacrado. Olha as fotos, da hora. Vem com três joguinhos inclusos, tá? Esse aqui modelou da Tectoy. Nem a Tectoy tem um Sega Saturno lacrado, né? Esse aqui é raro, tá? Mas pelo preço, será que vale a pena, mano? Cara, já falo pra vocês, esse é o último anúncio, é o mais caro. Meu irmão, quanto será que custa um Sega Saturno original da Tectoy lacrada, mano? Quer colecionar? Paga o preço. Em três, dois, um... Onze mil reais, pai! Onze mil reais no Sega Saturno mais caro do mercado livre, mano. Cê é doido, fi. Qual que é a sua opinião? Cê acha que vale a pena? Cê acha que tá caro? Sim ou com certeza, mano? Eu quero saber a sua opinião. Veja os últimos vídeos do canal aí. Eu deixei vários cards sobre outros consoles que também são caros. Cara, eu não pagaria onze mil reais em um Sega Saturno lacrado. Só se eu fosse um bilionário, aí sim, talvez eu até arriscaria. Mas eu acho que é muito dinheiro, muito caro. Mas eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de pagar o preço de algum desses anúncios? Cê acha que tá na média, tá caro? E pra completar, põe pra mim quanto foi que cê pagou no seu Sega Saturno, beleza? Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra-chave Saturno, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. E põe pra mim aí no comentário qual é o próximo videogame que você quer saber quanto que custa. Que eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Últimos vídeos, cards na tela. Não se esqueça de curtir e compartilhar, que é muito importante. Muito obrigado. Que Deus de saúde a todos.